Meu irmão, você já representou aqui desse teatro, me fale das condições que você representou e dessa realidade de agora. Bom dia Paulista, bom dia amigos, Vinícius, atores, atrizes, artista da cidade do Paulista, meu amigo Yohan, grande ator. E estamos aqui para não tegrinir imagem ou falar mal de ninguém ou falar mal de administração de A ou de B. Mas sim para reivindicar os direitos dos artistas, dos atores de poder continuar representando no seu espaço, na sua cidade, que é o teatro Paulo Freire. O teatro pertence ao ator, ao artista e não ao TRE, como já foi dito aqui. Estamos solicitando ao atual governo, que tem poucos meios de administração, mas que ele possa sensibilizar e olhar para os artistas da nossa terra, criar um plano de cultura para que nós possamos ter o nosso espaço garantido. Pedimos a atenção da população, do povo de Paulista e possamos, possamos também sensibilizar com a nossa cultura, com o nosso trabalho. Não é mais admissível que nós possamos, temos que ir para Recife ou para as cidades vizinhas para poder trabalhar e fazer teatro, fazer cultura. Não é assim que se faz, todo o governo, toda a prefeitura recebe, amiga, meu amigo, uma verba cultural do Estado, do governo federal, para ser investido na cultura. E essa verba nunca foi passada por os artistas. Meu nome é André Tavares, trabalho há 27 anos com teatro, há 17 anos como palhaço legal, sou um artista da cidade já há mais de 27 anos, sou um dos fundadores da Paixão de Cristo da cidade do Paulista, ali em Jardim Paulista, sou coordenador, diretor do espetáculo junto com o Washington Machado e temos um trabalho na cidade, mas estamos cansados de os nossos passos ser agredidos, invadidos pelas pessoas que não têm nada a ver com a cultura. Eu quero convidar...